Eu não conheço o Butter Queen, nunca trabalhei com o Butter Queen, estou acostumado a trabalhar, por exemplo, com chantilly, com chantilly, alguma coisa desse tipo. E quando o cliente não conhece o Butter Queen, como fazer para conseguir vender o produto em si, né? Sempre que a gente vai vender algo novo para o nosso cliente que já está acostumado com o produto que eu já vendo faz tempo, eu tenho que vender isso para ele de uma maneira que ele realmente curta. Como que a gente ganha as pessoas? Principalmente pelo estômago, né? Então eu sempre falo assim para vocês, faz um bolo inteiro, o melhor bolo assim que você ache. Eu vou montar esse bolo, eu vou espatular esse bolo, vou levar na geladeira, esperar ele ficar firminho e tal, e vou cortar fatias perfeitas desse bolo. Fatias perfeitas, bem retinhas, maravilhosas. E aí o que eu vou fazer com essas fatias? Eu vou embalar no celofane e vou congelar. Sempre que eu vender um bolo para um cliente que não quis comprar a minha ideia logo de princípio do Butter Queen, que não acreditou na minha ideia, eu vou pegar essa fatia do freezer, colocar numa caixinha bem lindona, fazer um laço, escrever uma cartinha para o meu cliente explicar o porquê de eu estar fazendo esse tipo de trabalho agora. Eu faço o Butter Queen agora porque ele pode me dar uma infinidade de decorações. O meu bolo vai ficar super reto, você vai ter um bolo totalmente diferenciado, um produto totalmente exclusivo na sua mesa. E aí você vende esse produto para ele e faz ele provar o produto, né? Porque aí você ganha ele primeiro ali na cartinha e depois no estômago agora que ele comeu. E faz vídeo bem bonito de decorações e tal. Faz vídeo, faz vídeo bem bonito de decoração. Gente, tem coisa que a gente só faz com o Butter Queen, tá? Não adianta falar para mim que, ai, dá para fazer também, dá, mas não fica igual não. Então, assim, faz vídeos bonitos, posta bastante, usa o Instagram como uma ferramenta para vender isso para os seus clientes. E ganha ele pelo estômago, tá? Eu tenho certeza que você vai ganhar ele pelo estômago.